Fala gente, nesse vídeo aqui nós vamos falar do pastor Leonardo Salli e de Eduardo Roque que tem um canal lá chamado Umbanda Livre ele reagiu a um vídeo lá do pastor Leonardo Salli esputando lá o chubop o chubop, o chubop, o chubaveira e ele ficou indignado com aquilo e fez um react lá e é esse vídeo que a gente vai ver aqui lembrando a vocês que eu não estou aqui a intenção desse vídeo também não é de causar e nem de fazer nenhum ato de intolerância religiosa para mim, quem é da igreja é da igreja quem é do chub é do chub quem é que faz o que quiser da sua vida, querido e antes da gente ver esse vídeo nos siga no Instagram arroba dãokevin e arroba davioliveroficial vai lá, manda um coraçãozinho para mim que eu mando um coraçãozinho para você e quem vai dar a meta de like para esse vídeo aqui é ele mesmo o grandão da galiléia ô dãokevin qual é a meta de like para esse vídeo aqui? fala gente a meta de like para esse vídeo aqui são 3.150 likes então deixe seu like aqui e vamos que vamos 3.150 likes é esse pique aí então já vai deixando o seu like aqui para ajudar a gente e dito isso dãokevin solta o vídeo aí para a gente ver salve família olha esse vídeo que eu trouxe para vocês hoje que absurdo até quando nós vamos ter que aguentar coisas desse tipo acontecendo e as coisas não mudam vamos lá para o vídeo quero ver o que vocês acham sobre isso vem cá você alguns aí vai dizer que é mais do mesmo mas presta muita atenção tá gente não é mais do mesmo não adianta preste atenção em tudo que eu vou falar para você agora preste atenção em tudo que eu vou falar para você agora eu fiquei muito bravo gente não adianta dona Rita mãe de santo entrar dentro do terreiro olha a carinha dela um animal não adianta ela esquartejar a cabeça do bote não adianta pegar o sangue olha o que que vai acontecer esse é o grande lance eu estou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 é o mais importante né fala com ela não que ela era nossa oi eles sabem quem estão lá eles sabem sensacionalista covarde olha eu tenho críticas ao Leonardo Salle mas olha eu também já vi vários vídeos pessoas falando que estão desmentindo ele desmascarando nunca achei um contundente um que realmente mostrasse eu não consigo entender como ele faz essas coisas por isso você não vê vídeos meus aqui criticando ele tá se foi Deus que deu esse dom para ele eu acho que ele usa e faz um bom proveito para o reino de Deus porém algumas coisas eu não sou a favor e a gente não é obrigado a concordar com tudo tá o demônio tá lá eu falei quando o demônio tava chamando ela não adianta falar com ela para de chamar Tatiana porque agora ela é ponta o cara já tá ali ficando na prontidão vocês viram ali atrás quando começou a falar o cara fica na prontidão é a igreja é assim o obreiro tá lá pra isso querido tá você não conhece igreja então quando um pastor um profeta alguém que tá sendo usado ali chama alguém ou vai orar por alguém já vem alguém e fica atrás se caso a pessoa tiver um tombo ali pra não se machucar ter alguém é por isso que já fica alguém atrás que no caso dessa mulher aí ela não caiu pra trás ele já sabia o que ia acontecer as pessoas já sabiam o que ia acontecer olha isso é absurdo isso olha aí a galera toda acredita bota maior fé nesse sem vergonha quem é que tá aí fala teu nome quem é que tá no comando é começou quem é do Exu Caveira ele deve ficar puta da vida ai fica ali rosnando cara nunca vi isso que absurdo olha aí 8 anos idiota eles vêm com nós são as nossas ancestrais não tem essa de 8 anos vermelha dentro lá da catatuba e tira o nome dela peca a placante já sobre a ó queima 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 a galera acredita nisso aí ó que que é isso cara bom eu também já vi o Chu lá o Chu Caveira aí virando lá dentro de um centro espírita tá pra você que tá chegando aqui e não conhece um pouquinho que eu já contei um pouquinho aqui sobre mim eu fiz parte também do Candomblé fui em Umbanda também algumas vezes e vi com os meus olhos um um espírito desse daí chegando tá querido e é a coisa mais horrível que tem tá querido chamou no beatbox eu tô chegando o ancho olha aí olha aí aí a música dá uma ênfase na coisa tudo pra ativar o campo emocional das pessoas tá alto pra caramba desculpa gente mas é do do vídeo tá aí ativa o emocional das pessoas tudo é um esquema tá do jeito que ele fala tudo isso se liga se liga se liga se liga se liga sai sai em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus agora agora olha que absurdo a música fica dando um ênfase né e aí fica ativando a emoção das pessoas né não querido o levita né chamado levita na igreja um músico ele é pra isso mesmo entendeu antigamente lá os levitas ao louvarem ele expulsava um demônio por exemplo Davi tocava harpa e quando ele tocava harpa um demônio que perturbava um dos reis que era Saul saia então ele sentia leveza e aquele demônio saia quando Davi tocava harpa por isso que tem levita tocando ali também eles consagram a vida deles o certo seria esse né querido ai que bizarro esse cara colocou aquela máscara no dente tá ganhando dinheiro o cabelinho dele presta atenção gente não acabou ainda não agora você ainda é piorada ainda alguém te perguntou alguma coisa aqui dentro isso aqui é combinado você falou alguma coisa pra mim não é Deus que está falando claro que é combinado que é meu nome teu nome é qual Tatiana é Deus que está falando sim você quer ir pro Candomblé não você quer ir pra Umbanda não você quer o que pra igreja você quer aceitar Jesus sim então dá pra teu joelho pra aceitar Jesus agora pelo amor de Deus pelo amor de Deus pelo amor de Deus pela vida difícil decifrar aquela tatuagem que ela mostrou aparentemente a coruja provavelmente a coruja de uma chum ou de ali a mim né olha que exaltação ao próprio pessoa bom é difícil pra um camarada que é lá da Umbanda que é de outra religião entender o que está acontecendo ali eu entendo esse jovem né o Eduardo Roque que tem um canal lá Umbanda Livre ele fez esse react aqui e eu estou reagindo no react dele falando do pastor Leonardo Leonardo Sali que nós temos aí algumas coisas que eu não confesso eu concordo com algumas coisas tá porém eu não posso falar que o cara não é homem de Deus cadê mostra aí falaram que viram ele com a MC aí cadê a prova querido flagraram tem que ter a prova tá com a calça riada ou não tá tá fazendo o que tem que ter né também vi alguns vídeos algumas pessoas desmascarando Leonardo Sali mas não tá desmascarando ué tem que ter alguma prova ali né querido Deus ter levantado profetas Deus ter feito a obra ai que ridículo o que vocês acham disso né olha olha tem uma criança ali eu quero dar abraço a seu filho sabe por quê olha isso cara se eu falar com ela você vai ver o que Deus vai fazer da tua obra muitos são chamados poucos são escolhidos você é uma escolhida não vem papinho furado Deus vai te usar como autoridade só pra pessoa ficar se sentindo especial né nossa muitos são chamados mas eu fui escolhido o que eu vou fazer pra te usar e vou usar a tua vida para contar testemunhos nos quatro cantos da terra é o médico tudo o que você passou pra chegar até aqui tudo o que eu te livrei ele tá falando isso aí é o que ele acredita mas a coisa mais gostosa que tem é quando você se sente abraçado por Deus você entra numa igreja todo machucadinho querido e você ouve Deus falar ali a coisa mais linda que tem cara irá impactar uma nação te levanto como missionária e abraça um dos maiores profetas que o Brasil vai ter a praça olha isso um dos maiores profetas que o Brasil vai ter essas promessas que as pessoas começam a acreditar e vivem em volta dessas promessas que não faz sentido nenhum que é feito por um armoteiro acho incrível isso o que você achou desse vídeo aí é repugnante essas coisas que acontecem mas assim mesmo que você não tenha gostado do vídeo se inscreve no canal porque é importante pra gente obviamente e também deixa o seu like e não deixa o like de desgosteis porque você não gostou porque você não gostou do vídeo deixa o like de gostei porque eu tô aqui falando sobre questões de intolerância religiosa não vi nenhuma questão de intolerância religiosa não você sabe o que é complicado em tudo isso e que existem leis falando sobre intolerância religiosa racismo religioso e dizendo que isso é crime porém isso nunca para de acontecer dentro das igrejas evangélicas não prendem esses caras essas coisas pra evangélico mas é eles não ligam se isso é crime ou não não adianta ter leis pautadas em nos proteger proteger o povo de terreiro de umbanda candomblé quimbanda igreja evangélica igreja católica que são também religiões a umbanda quimbanda candomblé todas essas aí são religiões a igreja também é cara e eles sofrem também com isso por exemplo nas últimas eleições que teve aí igrejas foram invadidas foram pichadas algumas coisas aconteceram e vem cá e a lei só vai cortar pra vocês pra igreja não vai não aí não vale né querido né se quando é pra essas leis né serem atuantes dentro do da proposta delas não funcionam porque porque não funciona pra esse cara aí porque tem dinheiro porque a igreja desse cara aí com certeza é promove muitos eleitores determinados candidatos a presidência a deputada a vereadora a prefeito né as igrejas são grandes currais eleitorais por isso que as leis lá dentro bom o candomblé e a umbanda também querido porque eu fiz parte e eu cansei de ver né candidatos de lá dentro pra pedir voto por exemplo a casa onde eu frequentava a casa de santo lá tinha muitos filhos de santo e era muito bem frequentada então esses candidatos iam lá faziam promessas faziam trabalhos compravam materiais por exemplo pra em cimental o chão do terreiro né do quintal todo e em troca o pai de santo pedia voto pra ele isso daí também acontece tá querido acabam não sendo empregadas elas não são as leis não são empregadas pra esses caras esses caras fazem o que querem e nada acontece por quê? porque ele tem o poder de dar o voto e tirar o voto de quem eles quiser as igrejas hoje estão elegendo prefeitos vereadores e presidentes estamos vendo aí o que tá acontecendo com o nosso Brasil desde 2018 esse daí foi o vídeo aí Eduardo Roque é o nome desse varão aí o canal é um banda livre e eu quero pedir aqui pra você que é evangélico você que é cristão por favor não vá cometer nenhum ato de intolerância nem aqui nos comentários nem no canal do querido lá né que ele fez um react e eu tô fazendo um react do react dele querido pra você aí que quer se tornar um pregador eu vou deixar um recadinho aqui rapidinho você que quer conhecer as técnicas que os pregadores usam na hora de ministrar a palavra como teologia dicção oratória hermenêutica todas essas técnicas vão estar em um link que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário esse primeiro comentário é uma aula grátis pra você conhecer aí acerca dessas técnicas que os pregadores usam na hora de ministrar a palavra e por isso eles se saem tão bem familiar eu sou o Davi Oliver esse é o canal Papo com Oliver é um prazer muito grande ter você aqui inscreva-se no canal ativa o sininho de notificação deixa um comentário deixa um like ó até o próximo vídeo